Oi pessoal, acabamos de ter uma ótima reunião aqui. Falamos sobre pets, sobre os animais, sobre os cães, sobre os gatos, os abandonados e aqueles que não tem tratamento nem veterinário, nem alimentação, nem a possibilidade da adoção e muito menos da castração. Mas falamos também da humanização. Você sabia que as pessoas em situação de rua, muitas vezes tem com um único amigo um cão, um cão de rua, e que não vão para os abrigos ou não iam para os abrigos porque a Prefeitura não oferecia o atendimento para os cães. Agora tem. E o primeiro centro temporário de atendimento, que vai começar a operar no dia 25 de abril para 150 pessoas, e o seu cão estará sendo atendido no canil, neste centro temporário de atendimento. E hoje nós conseguimos viabilizar o apoio do setor privado. Empresas que atuam nessa área e que solidariamente estão oferecendo o apoio para esta iniciativa. É assim, fazendo bem, fazendo melhor, para a nossa cidade continuar acelerando. A gente foi contaminada com esse sentimento de cidadania que os paulistanos estão sentindo hoje, de poder contribuir de alguma forma para melhorar a cidade de São Paulo e, quem sabe, futuramente até o Brasil. Acho que todo mundo está surpreso dessa reunião com a capacidade que o João tem em tentar manter a excelência em tudo que ele faz. Então ele está fazendo um projeto incrível com os moradores de rua e ele não está deixando de lado os melhores amigos dos moradores de rua, que hoje são os cachorros. E muito orgulho dessa gestão e de termos esse olhar diferente para os animais, que tem tanto a nos dar de volta, tanto com feliz e tanto amor. Que bom que a gente vai retribuir isso pela primeira vez na história da nossa cidade. Estamos muito contentes de poder ter essa oportunidade de discutir uma questão que é tão próxima à nossa como a questão dos animais. As atitudes do Dória estão fazendo com que nós, empresários, resgatemos a ideia da cidadania empresarial. O prazer de poder ajudar a cidade. Essas pessoas estão pensando no bem dos animais pela primeira vez que a gente vê essa iniciativa. E as pessoas podem ficar tranquilas que a gente tem uma grande esperança e grandes projetos para ajudar os nossos amigos que a gente tem tanto amor.